Olá, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre casal auto-sexado. O que seria um casal auto-sexado? Casal auto-sexado é aquele que quando os filhotes nascem você já sabe qual que é fêmea e qual que é macho. Esse aqui é um casal de agapornes que eu tenho aqui no plantel, eles são auto-sexados. E por que é interessante falar sobre casal auto-sexado? É assim, muita gente chega aqui e fala, eu quero um filhote de agapornes macho. Ou eu quero um filhote de agapornes fêmea. Gente, sem o exame de DNA não dá para saber, tá? No caso desse casal auto-sexado, todo filhote que nasce a gente consegue saber qual que é fêmea e qual que é macho sem fazer o exame. Eu vou mostrar aqui para vocês esse casalzinho. Esse é um macho opalino. Ele é um macho opalino. E ela é uma telha nascimento. Olha que casal bonito. Como formar casal auto-sexados de agapornes? Primeiro, você precisa que todas as fêmeas sejam comuns. O que seria uma fêmea comum? Uma fêmea comum é... Como é que eu posso explicar? Essa fêmea lanceuinha é uma fêmea comum. Uma fêmea cobalto é uma fêmea comum. Uma fêmea malva seria uma fêmea comum. É todos aqueles que não tem o hino, opalino, entendeu? Etc. Qualquer coisa eu vou deixar umas fotinhos aqui no final do vídeo. Então, assiste o vídeo até o final, que eu vou mostrar as três formas possíveis de fazer um casal auto-sexado. Então, primeiramente, você vai precisar de uma fêmea comum. Comum, vamos colocar aqui no casal lanceuinha, tá bom? E o macho, você vai precisar de um macho opalino, ou de um macho canela, ou de um macho cremino, certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho um macho opalino com uma fêmea lanceuinha. Ela é uma fêmea comum. Todo filhote opalino que nascer desse casal vai ser fêmea. E todo filhote comum que nascer desse casal vai ser macho portador de opalino por causa do pai, de canela e de cremino por causa da mãe, certo? No caso de um casal macho canela com uma fêmea comum. Todo canela que nascer vai ser fêmea, tá? Porque quem carrega o gênio de canela é o pai. E todo filhote comum que nascer vai ser macho portador de canela. Então, no caso do cremino, tá? Tá aqui, ó. Acontece que aqui eu inverti. Aquele lá que entrou é o macho, a fêmea que é a cremina aqui. Mas vamos supor, no caso do cremino, o cremino macho, tá? Com o cremino macho e uma fêmea cobalto comum. Todo filhote cremino que nascer vai ser fêmea. E todo filhote comum que nascer vai ser macho. Portador de cremino porque o pai é cremino. Tem muita gente também que me pergunta, por exemplo, um casal cremino com cobalto. Que cor pode nascer? Gente, a questão de mutação, eu li um livro recentemente. Eu achei muito, muito interessante mesmo. Eu vou deixar a capa do livro aqui do lado, tá? Que ele fala sobre a genética e as mutações das aves. É um livro muito interessante. Eu li. Me ajudou muito. E tem muita gente aqui no canal que me pergunta. O que vai nascer? Qual vai ser a cor? Qual vai ser a mutação? Vai ter filhote auto-sexado? Não vai ter filhote auto-sexado? Eu recomendo vocês que comprem esse livro. Vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Não é caro. É muito bom mesmo. E o berçário das aves conseguiu um cupom de desconto de 10% para quem adquiriu o livro aqui pelo canal. Então, eu vou deixar o link do livro aqui e a senha do cupom de desconto aqui embaixo também na descrição do vídeo, tá bom? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma